A história do estado passa pelo Museu do Ceará. O problema é que essa parte da nossa cultura está esquecida. O prédio fechado há quatro anos apresenta ações recorrentes de vândalos e está abandonado. São 13 mil peças de acervo guardadas, agora em outro local e sem acesso ao público. As pichações tomam conta da fachada do prédio histórico. No local, as vidraças das janelas estão quebradas. Quem teve a oportunidade de visitar o museu, lamento o atual cenário. Era uma coisa belíssima e chamava a atenção, pelo menos quem quer, tomar conhecimento do Ceará antigo, Fortaleza antiga. E hoje veio assim fechado? É o espírito cearense de destruir o que é nosso, o que é antigo. O Museu do Ceará, inicialmente denominado de Museu Histórico do Ceará, foi a primeira instituição museológica oficial do Estado, criada em 1932, mas só aberta oficialmente ao público em 1933. Ao longo de nove décadas, o museu mudou seis vezes de endereço, até ser instalada em 1990, aqui na rua São Paulo, no centro da cidade. A instituição está assediada em um imóvel denominado Palacete Senador Alencar, idealizado originalmente para ser a Assembleia Provincial do Ceará, na época do Brasil Império. O espaço, hoje deteriorado, está de portas fechadas desde 2019. Esse historiador defende a aplicação dos recursos destinados à cultura para, entre outras necessidades, a reabertura do museu. A proposta do governador de fazer o transitado dos mortais do Aragão do Mar e outros abolicionistas para o Palácio da Abolição é admirável. Essas figuras históricas merecem toda a consideração e respeito dos cearenses atuais. Mas é importante salientar que eles estão enterrados com suas esposas e filhos. E também, talvez seja melhor utilizar os recursos para, ao invés, reabrir o Museu do Ceará, que está fechado há mais de três anos. Para a digitalização e preservação do acervo histórico que se encontra no arquivo público do Estado do Ceará, na biblioteca estadual. É lá que está a história do movimento abolicionista. De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o anúncio da licitação das obras de restauração e modernização do museu, com investimento previsto de 4 milhões de reais, deve ser feito até o início do próximo ano. A gente assume a secretaria e já com o projeto feito, atualizando o que precisa se atualizar, para, se Deus quiser, muito em breve, entre o final do ano e o começo do próximo ano, a gente conseguir ter boas notícias, porque a gente sabe a importância do edifício do Palacete, que é um palacete tombado, patrimônio nacional, e principalmente, fundamentalmente, o acervo que o museu acolhe. Desde o fim do ano passado, quase 13 mil peças do museu estão guardadas no anexo Bode Ioiô, localizado no coração da capital cearense. O espaço também está fechado ao público. Até a reabertura do museu, ainda sem data definida, a pasta vai realizar atividades para garantir o acesso do público à história cearense. A gente pretende nos organizar para, pelo menos, reabrir o acesso ao acervo para pesquisa. Então, para isso, a equipe do museu está organizando esse acervo. E também, liderado pela Raquel Caminha, tem feito um esforço de desenvolver atividades de forma remota, em parceria com outros equipamentos. Então, o Museu do Ceará já realizou atividades com a Biblioteca Pública, com o Museu da Imagem e do Som, com o Centro Cultural Dragão do Mar. Então, o acervo hoje está em uma condição segura, organizada. Em breve, a gente espera também poder possibilitar a pesquisa.